Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, hoje a gente vai falar sobre o feedback de alguns jogadores, principalmente o canal Super GT, que testou o Forza Motorsport no volante. Eu confio muito no canal do Super GT porque ele jogava no competitivo no Forza Motorsport. Hoje ele é patrocinado pelo Gran Turismo, mas mesmo assim eu gostei muito do feedback que ele passou e eu anotei as informações aqui. Ontem um criador de conteúdo que ganhou o novo Forza Motorsport, ele mostrou esse vídeo aqui que está com a resolução péssima porque eu peguei lá do Twitter. Mas alguns jogadores que puderam testar o novo Forza Motorsport não configuraram a saída HDMI. Então se você viu alguma gameplay aí que a imagem está um pouco lavada, um pouco opaca, é porque o pessoal não configurou a saída HDMI e ficou assim. Eu até acredito que os desenvolvedores do Forza Motorsport não capturaram a imagem da maneira correta. Por isso que a gente percebe algumas diferenças em gameplays diferentes. Então a respeito das configurações do volante, eu vi que o Super GT não se aprofundou tanto, mas eu vi outros criadores de conteúdos que jogam com o mesmo volante que ele joga. É um Fanatec modelo da McLaren GT. E eu vi que muitos criadores de conteúdo ficaram impressionados porque mesmo no console, você pode configurar o volante junto com o teclado, mouse e outras configurações adicionais que eu não entendo muito porque eu vou jogar no controle. Mas para quem aí joga no volante, pode ficar tranquilo que você vai ter todo o suporte que o pessoal tem no PC também. E pelo que eu vi, a configuração de FOV também vai estar disponível nos consoles e no PC do mesmo jeito. Esse recurso de configuração avançada de vídeo, de aproximação do carro, distância, no Forza Horizon 5, ela só está disponível para quem joga no PC. Que na minha opinião, isso deixa em desvantagem quem joga no console. Mas como o Forza Motorsport quer focar no competitivo, todos esses recursos que estão para a galera do PC vão estar no console também. Vamos torcer para que isso permaneça sempre. A respeito do feedback do volante, o Super GT disse que é razoavelmente bom, embora não seja tão detalhado quanto em jogos de simulação de corridas mais avançados. Ele deu o exemplo do iRacing, eu acho que nesse ponto ele queria dar uma alfinetada né, porque ele nem configurou o volante. Ele já começou a jogar com a configuração padrão pelo que eu entendi no vídeo. Ele até explorou as configurações avançadas do volante e ele mencionou também a importância de ajustar para você obter a melhor experiência no jogo. Especialmente quando se trata de sentir as curvas e a mudança de terreno em torno. Então quando você for colocar o seu volante no novo Forza Motorsport, comece a testar na pista. Você vai ter a configuração avançada para você sentir cada detalhe da pista. Não inventa de jogar já com a configuração padrão. E sempre que você fazer uma configuração tanto no controle ou no volante, faça essa configuração e permaneça com ela. Porque se você for igual eu no começo do jogo, que ficava pegando configuração com um cara, pegava configuração com outro cara, você nunca vai se acostumar. Muitas vezes a gente acha que, ah, o cara vai passar para mim aquele esquema ali e eu vou melhorar no jogo. Mas o mais importante é você conhecer a pista, porque é você que vai controlar o carro, tá? Tem muita gente que quer buscar esqueminha de configuração e tal, mas o cara não leva em consideração que você tem que aprender a jogar sem assistência. E você tem que aprender o traçado da pista, os pontos de frenagem, para você não frear muito adiantado ou atrasado. E o que mais eu achei interessante, que eu queria também que o Super GT comentasse, é a comparação do controle com o volante. Por quê? O Super GT, ele é um cara muito competitivo, principalmente no Fuso Motor Sport 7, ele corre muito. Mas hoje ele está focado no Gran Turismo. E como ele joga o Gran Turismo, o Gran Turismo é um jogo que é mais para o lado do volante, com aquela câmera no capô do carro que eu acho horrível. Então a comparação do Super GT é válida. Então ele comparou o desempenho dele com o volante versus o controle. Ele falou que o volante não está muito longe em termos de desempenho comparado com o controle. Isso é um ponto muito positivo. Tornando a opção viável para aqueles jogadores que querem experimentar o Fuso Motor Sport de forma diferenciada. Tem um amigo meu, TGR Shiba, ele tem uns 60 anos de idade e ele é muito rápido jogando no volante na categoria GT no Fuso Motor Sport 7. Eu perguntei para ele, qual que é o segredo? O segredo é treinar, conhecer a pista e se adaptar e não ficar mudando o tempo inteiro. No Fuso Motor Sport 7 o pessoal fala que é muito bom jogar de volante. E no Fuso Novo 2023 o pessoal está dizendo que é melhor ainda, o pessoal testou. Com essa configuração de câmera que está disponível nos consoles, onde você vai poder configurar a distância, você vai ter um campo de visão melhor. Vai ser bacana, porque eu que jogo no controle, eu jogo na câmera externa e o meu ponto de vista é gigantesco. E era um fator negativo para quem jogava no volante na câmera interna. Com essas novas configurações vai ser bem melhor ainda. E outra coisa, como o jogo está focado na questão de ranking, o cara que joga no volante limpo, ele vai subir de ranking e ele não vai jogar com aquele pessoal que fica batendo. Porque é muito ruim quando você está ali dentro do carro, onde você tem uma visão limitada e tem alguém te empurrando ali, é muito chato. Agora com esse nível de ranking que a gente está tendo, vai ser bem melhor. Como você está vendo nessa imagem fornecida por um amigo, sim, você pode alterar o campo de visão da câmera, tá? Você está vendo que está mais profunda a imagem te dando um campo de visão maior. É só um exemplo. Você vai poder adicionar a câmera de deriva, onde vai adicionar mais movimento. Isso eu não vi nenhum criador de conteúdo mostrar ainda, mas quando aparecer algum vídeo eu trago para você. O volante agora tem uma animação de 360 graus. No vídeo do Super GT, deu para a gente perceber que ele ficou muito surpreso com a experiência de jogar o Novo Forza Motorsport no volante. Destacando que é uma opção agradável e divertida, mesmo para aqueles jogadores com volante de nível de entrada. Ele joga no Fanatec, né? O kit dele deve custar um 100k. No entanto, ele observa que ajustar as configurações do volante do jogo é essencial para você obter o melhor desempenho e sensação ao dirigir. Então lembre-se de configurar o seu volante, tá? Porque a configuração padrão, ela não deve ser das melhores. E a gente tem que destacar também que o Forza Motorsport, ele gosta muito de atualizar essas configurações com base do feedback da galera. Então a gente sabe que o Forza Motorsport e o Forza Horizon tem um suporte excelente. A gente percebe que nós estamos tendo um feedback muito positivo para quem vai jogar no volante, principalmente em comparação com o Forza Motorsport 7. Mas a gente não pode chegar aqui e falar que o Forza Motorsport novo, né? Que eu sempre chamo de 8, vai ser um iRacing ou um Aceto Corsa da vida. Então se você busca um simuladorzão mesmo, é iRacing Aceto Corsa. Mas se você quer uma pegada mais divertida, você quer ficar entre um simulador e uma arcade, que é um Simcade, esse jogo aqui é para você. E já se inscreva no canal, porque quando lançar o novo Forza Motorsport, eu vou te apresentar as melhores equipes para você participar, os campeonatos para você participar também. E todas as dicas que eu sempre trago desde o Forza Motorsport 6. Me siga no Instagram, se quiser trocar uma ideia comigo todos os dias ao vivo na Twitch. Eu vou pesquisar mais informações, se gostou deixa o like, manda um salve e até o próximo vídeo.